E aí pessoal, chegando aqui para mais um dia de trabalho Olha, tem um encontro aqui galera, logo cedinho A cobra aqui é nó E aí pessoal Essa cola passou por cima do meu pé galera Todo cuidado é pouco É galera, parece que ela está com alguma coisa ali na barriga Que ela comeu Porque essa jurema aqui E ela está mesmo ali no tronco que eu não tinha visto Passou mesmo por cima do meu pé galera Ela não mordeu não, graças a Deus É pessoal, olha aí a cabeça dela aí Olha aí pessoal Para dar um ataque na pessoa aí, ele errei demais Eu vou deixar aqui galera Essa jurema que eu cortei aqui Vou deixar para catar aqui Outra hora que ela sai daqui E vou catar a farra ali do outro lado É meus amigos, tem que ter bastante cuidado na roça Perigoso Bom dia pessoal, iniciando aqui mais um dia de trabalho Como vocês poderam ver aí no início do vídeo Assim que eu cheguei aqui Assim que eu cheguei aqui galera Fui surpreendido aí Com uma cobra né Passou por cima dos meus pés galera Graças a Deus Não mordeu Mas é assim mesmo galera Quem está na roça né Na luta do dia a dia Está sujeito a tudo né Isso Mas Eu deixei lá galera Ali onde eu Onde eu cortei o pé de jurema Lá na frente lá Eu deixei Então é outra hora né Que ela ficou lá Enrostada E não saiu do lugar não É isso aí Tem que ter Bastante cuidado Acabei de derrubar aqui O pé de marreleiro Olha como carreira Não está de marreleiro Muita fava né Da cesarinha Ela está mostrando aqui um pouco para vocês O dia a dia Acompanhando a fava Mais um dia de colheita Hoje Sexta-feira Finalzinho de semana Vamos aqui tirar mais um Saco de fava aqui Se Deus quiser Acompanha aí galera Tem um vídeo aí Se o que é novo Está chegando agora no canal Se inscreve Deixa o seu like Compartilha o vídeo aí Que é para nos ajudar Também deixa o seu comentário aí galera Que é muito importante aí Para o Youtube Entregar o nosso vídeo aí Para mais pessoas É isso aí pessoal Que é o Dia a dia na roça Também vamos estar trazendo aí Outros conteúdos Em breve aí vocês Fiquem ligadinho aí Que está saindo Olha pessoal Filmando aqui E colhendo a fava E colhendo a fava ao mesmo tempo Dá um certo atraso Entendeu Porque não tem como Apanhar ligeiro Filmando A fava e apanhando Mas é assim mesmo Pouco a gente chega lá Vou mostrando aí A pouco a vocês Daqui a pouco aí Trazendo aí Mais vídeos aí Para vocês verem Ao decorrer do vídeo aí Fiquem ligadinho galera Daqui a pouco Estou mostrando mais Peraí pessoal Já está aqui De fala Estou Esperar aqui Para mostrar A vocês Peste lado Olha aqui Que bonito Fava seca Fava verde Tudo misturado aí Lembrando que Estou apanhando a seca Pessoal E deixando a verde Estava fazendo Uma seguida apanha Essa é a luta aqui Do dia a dia Nossa Dia a dia Aqui É desse jeito Todo dia Vamos ver a sacada todinha, esse ano o roçado maior, para adiantar, porque a pessoa sozinha também é muito ruim, não adianta quase nada, se ela tivesse toda seca, vou colocar uns trabalhador aqui comigo, como ainda está, um pedaço verde, mas não compensa, só depois que secar tudo, mas é assim mesmo, acompanhando devagarzinho, e a gente chega lá, lembrando aí para vocês galera, se você trabalha assim na roça, se avistar uma cobra, que eu avistei no começo do vídeo, deixa a bichinha lá galera, quieta, e está em outro lugar, porque é um animal né, a gente está no território dela, então a gente tem que respeitar pessoal, e tratar da natureza, não é isso, é isso aí pessoal, vou deixando o vídeo por aqui, mas no final eu vou estar mostrando aí, o resultado da colheita de hoje, tá bom, se colhe um saco, se não colhe, fora pessoal, dando tanto cuidado aqui na panha, na fava do milho, ainda está muito verde galera, aqui ó, como vocês podem ver, muito abaixo verde, mas, a gente está adiantando pessoal, aqui, aqui pano, baixo seca também, é isso, a gente está esperado pessoal, demora muito, seca toda, entendeu, aí como está, vou mostrar para vocês aqui ó, toda verde ainda, arruma o catão, arruma o catão, aí ó, toda as vidas, agora catando pessoal aqui, para adiantar né, a gente montou os pés mesmo, graças a Deus, é fava pessoal, é fava né, a fava ainda botou uma fava boa aqui, aqui ó, a fava do milho, pessoal, e aí, quem de vocês aí, fez uma colheita de fava assim, forma manual, aí pessoal, a gente fala aqui, diretamente aqui de, do distrito de Gameleira, a cidade aqui é Mojeiro Paraíba, aqui no interior, está vendo aqui essas maravilhas para vocês, a gente vai botar até no chão pessoal, olha, está no chão, tem fava, essa zaga, olha como está, bastante fava, bastante fava aqui no milho, olha isso aí pessoal, daqui a pouco eu estou mostrando mais para vocês aí, o chão pessoal, eu já peguei, já uso galera, um seio de fava, está despejado ali no saco, aqui está indo mais um, já está assim ó, agora que bora, daqui a pouco estou mostrando mais, é isso aí galera, finalizando aqui, mais um dia de trabalho, e esse foi o resultado da colheita de hoje, mais um saco de fava aqui cheio, graças a Deus, é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, deixe seu like, comentário, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu galera, e até o próximo vídeo,